E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manicos da Tecnologia e eu sou o Guilherme Rezende. Hoje eu venho abordar um assunto um pouco complicado, que algumas pessoas talvez tenham esse tipo de dúvida. Então eu vim aqui para poder explicar para vocês um pouco melhor sobre como funciona esses patches de otimização MegaLite junto com o software de otimização do MegaOptimizer. Afinal de contas, será que realmente dá algum tipo de diferença no computador? realmente faz alguma otimização? Tem algum resultado disso? Ou é apenas balela? Antes de qualquer coisa, não esquece, deixa o seu like e se inscreve no canal que é muito importante. Ativa o sininho se você quiser receber as notificações sempre que trazemos vídeos aqui para vocês. Testão dos jogos e programas em diversas versões de patch de otimização MegaLite, entre outros conteúdos de tecnologia em geral. Então roda a vinheta e bora para o vídeo. De antemão já quero deixar claro para vocês, tá? Existem N situações na internet, mundo afora, hoje em dia, tem diversos tipos de otimizações para computadores. As otimizações focadas na MDT Store, por enquanto, são as virtuais, através de patch de otimização e também software de otimização. Qual seria a diferença dos dois? O patch de otimização MegaLite é implementado diretamente no sistema operacional, ou seja, diretamente no Windows. É como se fosse um software, porém, integrado no sistema. Um conjunto de configurações em rede edit, entre outros, para melhorar o desempenho do sistema no seu computador. Diretamente o software de otimização é um programa, que você abre um programa, acessa com seu login e senha, roda as otimizações do programa diariamente e o seu computador vai ficar sempre full otimizado. Se dá diferença ou não, esse teste daí eu deixo a vocês tirarem. Pega um sistema original, padrão, faz os seus testes de benchmark, de jogos e por aí vai, e depois pega o mesmo computador, coloca o patch de otimização na versão que você quiser. Temos para Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Coloca o patch que você quiser, deixa todo configuradinho, atualizadinho, coloca o MegaOptimize, roda as otimizações e depois faz o mesmo teste e tira as suas conclusões. Aqui no nosso canal tem diversos vídeos entre as playlists de testes, testando tanto o patch de otimização MegaLite para qualquer tipo de Windows e também o software do MegaOptimize, mostrando o antes e mostrando o depois. E também tem alguns testes de jogos variados aí no canal para vocês. Trazemos sempre esses testes aqui no canal para vocês, em primeira mão, testando em diversos tipos de computadores diferentes, mas o legal é vocês testarem. Se vocês forem dar uma olhadinha lá no site, na nossa loja, dá uma olhadinha nos produtos, nas avaliações. Tem mais de mil avaliações hoje em dia no nosso site, das pessoas que adquiriram ou o patch de otimização MegaLite ou o software do MegaOptimize ou até mesmo os dois para utilizar em conjunto no seu computador. Verifique lá as notas de avaliação que esses clientes deixaram. Lembrando que a maioria coloca foto mostrando no computador, a tela do computador. Tem até vídeo que o pessoal coloca rodando jogos, falando que antes não rodava. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, essas otimizações darão resultado? Obviamente que sim, dá um resultado, melhora um pouco o seu computador. Entretanto, vocês precisam entender que não é como se fosse um upgrade de hardware, ok? Se você tem um computador muito antigo, 2 GB de RAM, 3 de segundo, um Celeron, não significa que você colocando o patch de otimização junto com o software do MegaOptimize, você vai rodar um GTA 5 a 150 FPS, cara. Você não vai, beleza? Então vocês precisam ter essa ciência, vai melhorar o seu computador. Se você não está tendo condições de comprar uma placa de vídeo, ou trocar a sua placa de vídeo por uma melhor, fazer um upgrade de memória, um upgrade de processador, os produtos da MDT Store sendo virtuais, sendo eles os patch de otimização MegaLite e o software do MegaOptimize, que recomendamos utilizar em conjunto os dois, as otimizações do patch no sistema. Com mais as otimizações posterior ao sistema instalado do programa do MegaOptimize, o máximo de desempenho que o seu computador, o seu hardware atual puder proporcionar, ele vai proporcionar através desses códigos e dessas ferramentas em geral. Juntando tudo, vai melhorar muito a estabilidade do seu sistema. Vai reduzir input lag, alguns computadores vão dar um ganho surpreendente de FPS, outros vão dar um ganho pouco, mas vai melhorar bastante na estabilidade do game. Então tem N situações e diversos tipos de computadores diferentes, mas é fato que vai melhorar o desempenho do seu computador, vai melhorar a velocidade. Tudo isso vai ficar melhor no seu computador, mas também não vai fazer milagre. Não adianta você ter um computador muito antigo e achar que vai rodar um game full atual só por estar utilizando nas otimizações da MDT Store, não é assim que funciona. Vai melhorar bastante o seu computador, mas se você quiser uma performance bem melhor, você vai ter que investir em hardware, em placa de vídeo, em processador, em memória, ok? Então estejam cientes disso. O patch Megalite, justamente por ser custo-benefício, você gasta muito pouquinho para ter um patch de otimização Megalite no seu computador. Junto com o programa do Mega Optimizer, ele vai melhorar, vai estabilizar e vai te dar mais desempenho sim no seu micro, ok? Vai melhorar bastante a sua navegação pelo seu próprio computador, mas não significa que vai como se mudasse o computador, literalmente, tá? Não é assim que funciona, mas dá um ganho surpreendente. Eu recomendo que vocês verifiquem os testes de jogos e programas, né? Utilizando tanto o patch de otimizações Megalite, seja para o Windows 7, 8, 10 ou 11, juntamente com o Mega Optimizer. Tem N vídeos aqui no canal, vai na aba vídeos, vai descendo que vocês vão ver, vai lá no site, na loja, em cada produto que tem lá do 10 Premium, do 11 e 3.0 que foi lançado recentemente, do Mega Optimizer, dá uma olhadinha nas avaliações e tirem suas conclusões, das pessoas que já testaram e das pessoas que estão chegando agora, vai lá, tira as conclusões e depois me diga se realmente dá um resultado ou não. E lembrando também, tem gente que coloca o patch Megalite, coloca o Mega Optimizer, ah, mas não deu resultado nenhum, meu computador tá a mesma coisa. Aí você vai ver, a pessoa não faz manutenção do próprio computador. Pasta térmica ressecada no processador, a fonte dando gargalo, HD cheio de bad block, aí não tem como. Nem o patch Megalite, nem os produtos aqui da MDT Store vai dar jeito no computador desse. O básico do básico é vocês manterem a manutenção do computador em dia, ok? Se a tua manutenção do computador tá tudo funcionando filézinho, tudo limpinho, tudo 100%, o patch Megalite junto com o Mega Optimizer vai dar um resultado bem interessante. Caso contrário, não vai fazer diferença nenhuma, obviamente, porque o teu próprio computador pode jogar no lixo, né? Por bem assim dizer. Então, faça a manutenção básica do teu computador, mantém o teu computador em estado funcional, e aí você coloca o patch Megalite junto com o Mega Optimizer e vai dar um gás no teu computador com toda a certeza, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, foi mais uma explicação sobre os produtos da MDT Store pra quem a gente não entendia como funcionava. Espero que vocês tenham gostado. E claro, eu vou deixar aqui pra vocês, vai estar aparecendo no card e eu vou deixar aqui na descrição também, alguns vídeos, ok? Testando o Windows 10 Megalite Premium, testando o Windows 11 3.0 que foi lançado recentemente, tem teste do 8 Megalite também, junto com o Mega Optimizer pra vocês verificarem como que fica as otimizações da MDT Store diretamente no teu computador, beleza? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo e não se esqueça, é muito importante, quase que eu esqueço aqui, olha só que doia. Não se esqueça, galera, na descrição tem o link do canal oficial do WhatsApp. Recomendo que vocês entrem lá, que não é um grupo, não vai ter um monte de mensagem chegando, é só a gente que manda mensagem e vocês são notificados quando a nossa equipe manda alguma mensagem lá. Sempre quando tem algum vídeo novo, alguma atualização de produto, cupom de desconto, recentemente a gente colocou 45% de desconto, cupom pro 10 Premium, lá no canal do WhatsApp. Então corre lá que você ainda tá disponível, tá lá. Dependendo da data que você tá assistindo, tá lá ainda. Beleza? Então corre, clica aí no WhatsApp, no link que vai estar aí na descrição e entre pro canal do WhatsApp oficial da MDT Store. Então não deixe de entrar que é muito importante pra você ficar ciente dos produtos, cupom de desconto, atualização, até produto de graça, às vezes a gente coloca lá só pra quem faz parte. É de graça, tá? É só clicar no link e entrar, beleza? Mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço do resenha da equipe Manicos da Tecnologia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho